Fala galera do nosso canal, hoje a gente vai falar sobre o que é mais importante peso, repetição ou execução dos movimentos Então no meio do treinamento sempre tem essa discussão tem a galera que gosta mais da carga e joga a carga lá pra cima e faz de qualquer jeito tem a galera que fala que a execução é mais importante e faz uma execução perfeita de forma muito leve Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso pra vocês terem o entendimento e o direcionamento pra fazer o treino da maneira correta Antes de começar, eu já vou te deixar uma dica que vai também valorizar muito o seu físico São as novas camisas da Berserk, meu novo parceiro que tem camisas incríveis Três oversized dessa aqui com estampas muito bacanas por apenas R$ 1,99 Então tem toda a linha de bermuda, tem as camisas ali do dry fit e tal E as oversized, que são as minhas favoritas, você encontra lá três oversized por R$ 1,99 Se você colocar o cupom Pacho ainda vai ter mais desconto Então é você ficando aí na elegância, valorizando o shape e pagando muito barato Se a carga for a coisa mais importante, você deixar de lado a execução e fizer de qualquer jeito não vai funcionar A gente sabe que tem muita gente na academia que faz muito isso É, não quero o perfil lá do Dolin, ele até brinca na zoeira Suba as cargas, foda-se a repetição e impressiona as gatas Vai ter muita molecada, quando começa na academia acha que a carga é a mais importante Você vê os caras fazendo cargas enormes, maior do que muito bodybuilder Com uma execução ridícula, sem amplitude nenhuma Pi, zero resultado Se a execução for a mais importante e não tiver carga, também não vai funcionar A gente vê ali que muita gente, às vezes Controladinho e tal, mas carga mínima Sem chegar nem perto de falha Não vai dar certo E se a repetição for a coisa mais importante e não tiver carga e não tiver execução Também não vai dar certo Então o que é o mais importante? As três coisas são igualmente importantes Então o que a gente precisa ter um entendimento? A primeira coisa que a gente tem que dominar é a execução Então se você já faz lá o seu agachamento perfeito Com controle de descida, boa amplitude Um movimento bem bacana Hoje, sei lá, com 20kg cada lado E você já está conseguindo fazer 12, 15 movimentos muito bem feitos Você já consegue subir para 25kg cada lado Só que quando você subir para 25kg cada lado Você não vai fazer de qualquer jeito porque você subiu a carga Você apenas vai diminuir o número de repetições Então se você está fazendo 12, 15, você já está apto sim a subir aquela carga Aí você sai para 25kg e você consegue fazer, sei lá, 8 movimentos bem feitos Você vai manter esse controle Quando você já estiver fazendo novamente 12, 15 movimentos com domínio bom Você pode pular lá para os seus 30kg cada lado Novamente as repetições vão cair E você aos poucos vai progredindo a repetição Mantendo a execução e aquela carga Até que você esteja apto novamente a progredir agora para 35kg cada lado E se você for ver em pouco tempo, você já vai estar quase dobrando essa carga Uma pessoa no nível ainda iniciante vai acontecer isso muito rápido E esse cara vai evoluir absurdamente se ele for fazendo isso ao longo dos meses Então o que eu sempre dou de dica para a galera que me perguntam Eu falo, cara, tenha um bom padrão de movimento e tenta filmar a sua execução Porque às vezes, até eu mesmo, se eu estou treinando e não estou no espelho Ou não estou gravando ou não tem alguém comigo Às vezes vai ver que está um ombro um pouco mais alto que o outro É um dia que um lado está incomodando e você não está fazendo a execução perfeita Então assim, às vezes acontecia muito isso quando eu comecei a gravar vídeo, tá galera? Quando eu comecei a gravar vídeo, eu gravava determinada execução Aí eu ia ver o meu vídeo E eu via que eu estava com o ombro torto, estava errado e tal E daí isso me obrigou a começar a melhorar e ter um cuidado maior Na hora de fazer a execução dos movimentos Então se você não tem um parceiro de treino Não tem ali um instrutor na sua academia que está de olho Não tem um treinador Você filmar a sua execução é uma boa coisa Você pega ali, bota a sua garrafinha Deixa o celular gravando Faz seu movimento Depois você vai analisar E você pode fazer isso vendo os vídeos do canal Aqui que a gente fala de execução Cara, aqui nesse Arrimada Olha como que o atleta do pacho está fazendo Nossa, minha, estou curvado Estou jogando muito para o trapézio superior Então você vai começar a identificar os erros Então vocês conseguem fazer muito isso Melhorar muito a execução de vocês Filmando a sua execução Analisando ela Ou comparando com outros vídeos Inclusive isso é uma das coisas que eu falo muito no meu curso Além da genética O meu curso online Onde você tem todas as minhas estratégias de treino Do nível mais iniciante ao nível mais avançado E os vídeos de execução de todos os exercícios que você pensar Tudo que tem de exercício lá na plataforma Tem vídeo de execução Então o meu aluno que está dentro do Além da Genética Ele clicou lá no Stiff Já vai abrir um vídeo De eu explicando o Stiff para ele E eu sempre falo isso Veja o vídeo da execução Filma a sua execução E compara E vocês conseguem evoluir muito Em relação a isso Então a primeira coisa é você dominar a execução É você dominar um agachamento Você dominar um supino Um terra Você está com essa execução perfeita Daí você vai subindo carga Por isso que no começo Quando a pessoa começa a treinar A gente fala que ele tem que construir uma base É aprender a treinar Aprender a executar um movimento Não tem como ele não ter domínio da execução E já querer subir carga Então dominou a execução Começa a progredir as cargas Aos poucos Então não tem como você agachar 12 movimentos com 20 E querer subir para 40 Isso vai ser progressivo E a cada semana você vai tentar tirar alguma coisa a mais Uma repetição a mais Um quilinho a mais Alguma coisa de melhor tem que ir acontecendo a cada semana E assim você vai trazer a sua evolução E as repetições também vão ser igualmente importantes Então juntando tudo isso A gente vai ter o combo perfeito Para você se manter em evolução Então você vai estar sempre a cada semana Tentando manter o mesmo padrão de movimento Aquela execução muito bem feita Se você não conseguir subir a carga Eu ainda não estou conseguindo fazer 15 movimentos Com aqueles 40 quilos ali Então beleza, faz 8 Semana que vem você tenta fazer 9 Próxima semana você tenta fazer 10 Próxima 11 Daqui 5, 6 semanas Você está fazendo 15 com aquela carga Aí você está apto a subir as cargas Então você vai estar sempre tentando Progredir em alguma coisa Seja em carga Com uma ótima execução Ou seja em repetição Mas lembre-se A base A execução Tem que ser sempre perfeita A gente nunca vai Abrir mão de uma ótima execução Por causa de uma carga maior Para você estar apto a subir aquela carga Você já tem que estar conseguindo fazer ali 12, 15 movimentos muito bem feitos E daí sim você vai começar a progredir Aquela carga aos poucos Sempre que você progredir a carga O número de repetições vai cair E você vai tentar novamente Ir escalando E subindo Até aquela carga ali Que você já vai estar novamente apto Para subir carga novamente Então É assim que eu trabalho Com os meus atletas É assim que a gente trabalha Na minha assessoria É assim que a gente orienta Nossos alunos Lá da lenda genética Se você gostou desse vídeo Deixa aí seu like Deixa seu comentário Até a próxima E aí Obrigado.